A situação do aeroporto da capital, uma pesquisa da Confederação Nacional de Transportes aponta que o número de passageiros atendidos extrapola em 100% a capacidade instalada. Situação crítica encontra o debate futuro do cemitério central de Tubarão que já foi alvo de vários inquéritos policiais. O local funciona sem licença ambiental e está super lotado. De olho na alteração de leite, o Ministério Público intensifica fiscalizações de rotina para garantir a qualidade do produto para os consumidores. Falta de pagamento, atraso nos salários dos servidores da Prefeitura Municipal de Laguna gera revolta. Um protesto foi realizado hoje à tarde em frente ao Poder Municipal para cobrar uma solução. E ainda a OAB pede transferência de presos da central de polícia da capital que está super lotada. Se nada foi feito, os detentos podem até serem soltos nos próximos dias. O Bande Cidade desta quinta-feira já está no ar. Boa noite, o Ministério Público de Santa Catarina continua de olho na adulteração de leite. Constantes investigações e fiscalizações de rotina são realizadas para garantir a qualidade do produto para os consumidores. De acordo com esse promotor, para combater as fraudes é necessário aperfeiçoar as estruturas dos laboratórios que fazem as análises, exigir melhores práticas na hora da retirada do leite e um controle sanitário mais exigente. As empresas também precisam ter mais seriedade na hora de rastrear o produto para coibir a comercialização de leite e derivados fora dos padrões de qualidade. A mesma fraude que enganou o fiscal federal, que enganou o laboratório, também enganou o laboratório dessa grande indústria. Agora, se essa indústria se aproxima desde o começo da produção, desde a ordenha, e é obrigação dela, porque é uma responsabilidade objetiva com o consumidor, ela tem que saber e fiscalizar por ela própria tudo o que acontece no campo até o leite chegar na sua unidade industrial, essas fraudes iriam estar minimizadas ou talvez nem ocorrer. Durante as operações de leite adulterado em 2014, foram identificadas várias práticas ilegais, como a adição de água ou soro de queijo para aumentar o volume e diminuir os custos, soda cáustica para mascarar a acidez e a contagem das bactérias, além de álcool, sal e açúcar. Durante o trabalho de investigação do Ministério Público e as fiscalizações do MAPA e da SIDASC, 69 pessoas que estavam envolvidas na adulteração do leite foram denunciadas e 40 detidas, mas atualmente todas respondem processos em liberdade. Nas prateleiras dos supermercados, muitas vezes os clientes compram pela marca que confiam. Justamente para que essa credibilidade continue, o Ministério Público mantém constantes investigações relacionadas à qualidade do leite e quem precisa comprar o produto diariamente apoia esse tipo de ação. É a melhor coisa que podem fazer, pelo menos o pessoal, vão tomar um leite bom, né? Não adulterado. E aí dá para ficar um pouco mais tranquilo? Com certeza. Vai dar para uma criança um leite estragado, uma coisa cheia de água, em vez de dar o leite da água? Não tem porquê. Então eu acho bom que fiscalizar é uma coisa boa, né? É bom para tudo nós, para o povo também, né? Santa Catarina é o quinto maior produtor de leite do país. Em 10 anos, o setor aumentou a produção em 190%, acima da média nacional. E o Estado, que antes respondia por 5%, hoje é responsável por 8,5% de todo o leite produzido no Brasil. São grandes produtores, é um Estado produtor, bons produtores no campo, na indústria e com bom trato no alimento. Todavia, assim como em qualquer setor econômico, há quem foge a regra, né? E quem foge a regra, nós procuramos fiscalizar de forma intensa como ocorreu. Uma reunião debater hoje a situação do cemitério central de Tubarão, que funciona sem licença ambiental e está lotado. O cemitério municipal de Tubarão já foi alvo de pelo menos três inquéritos policiais, além de um procedimento do Ministério Público, que tramita desde 2009. O local não possui nem mesmo a licença ambiental para funcionar, e sequer um registro de quantas pessoas já foram sepultadas ali. Diante dos problemas, a Prefeitura de Tubarão convocou uma reunião com representantes da sociedade, das igrejas, vereadores, Fátima, além da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. Depois de quase duas horas de debates, uma informação chamou a atenção das autoridades. Uma empresa contratada pela Prefeitura para realizar o levantamento da situação do cemitério identificou altos índices de contaminação na região e sugeriu que não fossem mais realizados sepultamentos. O problema é que este documento foi entregue à Prefeitura há mais de quatro meses, e mesmo assim, os sepultamentos continuaram sendo realizados. Se a própria Prefeitura contrata um estudo que recomenda isso, eu acho que o que se espera é que ela siga o parecer técnico. Já não seria a necessidade de hoje, nessa reunião, ser apresentada uma solução já para o problema, já que desde junho a Prefeitura já foi informada? Bom, o estudo ambiental, ele faz uma série de etapas e ele é bastante complexo. Então, havia informações e existem informações no estudo que precisam ser complementadas, né? E por isso a Fundação do Meio Ambiente até hoje não tomou nenhuma atitude mais radical. Por mês, são realizados uma média de 15 sepultamentos somente no cemitério central, que foi construído ainda no século XIX. Várias situações tornam inviáveis as operações no local. Uma delas é o descumprimento da distância mínima dos túmulos para a extremidade do cemitério, que por lei deveria ser de 5 metros, que na prática não existe. O Ministério Público já informou que vai requisitar o estudo feito para a Prefeitura. A minha ponderação é sempre no sentido de que as providências sejam efetivamente feitas, adotadas, independente de quem seja o gestor municipal, que não se postergue mais um problema que já foi identificado em 1980. Mesmo com todos os problemas já relatados, a atividade hoje segue normalmente no cemitério central de Tubarão. A falta de vagas no sistema prisional de Santa Catarina está afetando diretamente as delegacias, que também acabam ficando com superlotação. Um exemplo disso é a central de polícia da capital. Hoje o presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB Santa Catarina fez uma vistoria na cela da central e conversou com alguns presos. A situação no local é de muita preocupação. Na verdade, nenhum preso pode ficar em delegacia. Hoje temos, hoje, o fim de semana parece que teve 23, mas hoje são 13. São situações das mais diversas, são mandados de prisão, ou seja, pessoas que deveriam estar em um presídio ou em uma penitenciária, situações de flagrante e outros também de prisão preventiva para investigação. Agora os órgãos competentes vão ser comunicados oficialmente pela OAB para que adotem medidas urgentes para resolver a situação. Os detentos precisam ser transferidos logo para os presídios e penitenciárias. Caso contrário, poderão até ser soltos. Com certeza, independente do crime que a pessoa cometa, existe uma lei, que é a lei de execução penal, e se essa pessoa, por exemplo, se encontra condenada num regime semiaberto, ela deve ir para um regime semiaberto. Se ela se encontra presa em flagrante e depois de feita audiência de custódia, ela deve ser encaminhada para um presídio. A delegacia não é lugar de cumprir pena. E a seguir, trabalho na temporada. Contratações devem cair pela metade neste verão em Santa Catarina. No Meio Oeste, o número de demissões das empresas já ultrapassa o de admissões. Nós voltamos já. A temporada de verão promete ser movimentada no litoral catarinense. Mesmo assim, a contratação de pessoas para trabalhar deve ser 50% menor do que no ano passado. Nesta loja de roupas, a gerência optou por manter seu quadro de funcionários para atender a população no Natal e ao longo da temporada de verão. Mesmo prevendo uma movimentação maior do que no resto do ano, os colaboradores irão se organizar por escalas de trabalho e não devem ter colegas novos, pelo menos por enquanto. Vai manter o mesmo quadro de oito funcionários de segunda a sábado, com o mesmo horário só agora, em dezembro, que vai mudar um pouco a escala de horário, que vamos intercalar das nove às vinte e duas. E não tem programação nenhuma para a contratação. Essa deve ser a tendência no comércio catarinense. Uma pesquisa da Fê Comércio revela que mesmo com o verão bastante movimentado, com a vinda de 30% a mais de turistas do que no ano passado, haverá uma queda de 50% na contratação de trabalhadores temporários. De 8 mil ano passado para 4 mil neste ano. E também a gente constatou que as contratações se derão mais em novembro e as demissões mais em janeiro. O segmento do turismo, como hotéis e restaurantes, deve liderar as contratações temporárias deste ano. A desvalorização do real acaba deixando as viagens internacionais mais caras para o turista brasileiro, que acaba optando por viajar dentro do próprio país. Mas ao mesmo tempo barateia os custos para aqueles que vêm de fora e optam por passar as férias aqui no Brasil. Este cenário positivo para o turismo de Santa Catarina contrasta com a situação econômica em retração. E a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aposta num verão forte, que deve trazer muitos benefícios para a economia catarinense. Por setor de hospedagem, de alimentação, deva manter no mínimo o nível de contratação que teve na última temporada, com o possível acréscimo, porque nós estamos imaginando uma temporada melhor do que a do ano passado. Para aqueles que ainda estão atrás de uma vaga, o jeito é aproveitar o mês de novembro, é a época em que mais contratações acontecem. E no Meio Oeste do Estado, números negativos. Segundo o levantamento do CINE, as empresas da região estão demitindo mais do que contratando. Na região Meio Oeste, de janeiro a outubro, foram mais de 3.200 demissões. Em Joaçaba, no mesmo período, as empresas contrataram 7.627 trabalhadores. Porém, paralelo a isso, demitiram 7.859 pessoas. Como resultado, um saldo negativo de 232 postos de trabalho. Já em Hervaldo Oeste, cidade vizinha, a situação não foi diferente, tendo como saldo 140 trabalhadores dispensados. Os cargos mais atingidos em Joaçaba foram o de auxiliar de limpeza, servente, vigilante e vendedor. Em Hervaldo Oeste, o maior número de demissões aconteceu na indústria, em função do fechamento de alguns setores do principal frigorífico da cidade. Só nas últimas duas semanas, na agência do CINE, que atende 13 municípios, foram 300 encaminhamentos de seguro-desemprego. É o caso de Isaías. Depois que acabar o seguro-desemprego, aí vai complicar mais ainda, né? Tipo assim, pelo menos aqui dá um gasto pra você correr atrás, né? Tipo, até você arrumar alguma outra coisa, né? Mas aí, a hora que terminar o seguro, aí o bicho vai pegar. Hoje o CINE conta com apenas 15 vagas em aberto, o que dificulta a recolocação de toda essa mão de obra. E a preocupação nossa é agora, o ano que vem. Porque agora o pessoal tá pegando seguro-desemprego, tá trabalhando pra receber seu dinheirinho, tudo. Agora, o ano que vem, eles estão desempregados. O que que o CINE tá fazendo hoje? A gente tá entrando em contato com empresas pra ver se a gente adquire vagas pra eles abrirem no posto do CINE. Pra quê? Pra gente poder colocar esse trabalhador no mercado de trabalho. Hoje, as empresas não estão mais demitindo. E quem tá no serviço, o trabalhador que esteja empregado, ele que mantenha esse emprego, porque cada vez fica mais difícil se ele sair do trabalho. E depois do intervalo, tem futebol, matemática preocupante para os catarinenses na Série A. Se o Islai Vila escapar do rebaixamento, quem cai é Havaí ou Figueirense. Já na Série B, sob o comando do técnico Roberto Cavallo, o Criciúma voltou a mostrar um bom futebol. É um instante só, a gente já volta. Futebol, o fantasma do rebaixamento. A Série A do Campeonato Brasileiro só recomeça na próxima quarta-feira. Para três times catarinenses, essa espera vem acompanhada de muita apreensão. Um pouco mais tranquilo está o torcedor da Chapecoense, que abriu nove pontos do Z4. Restando doze para serem disputados, o Verdão do Oeste pode garantir a permanência matematicamente já na próxima rodada. Agora, para os outros três, o sofrimento vai durar mais um pouco. Levando em consideração uma pontuação mínima de 42 pontos para escapar da degola, o desempenho de Joinville, Havaí e Figueirense precisa melhorar bastante para permanecer na Série A. E mais, para o Jeque escapar, necessariamente Havaí ou Figueirense precisam cair. Bom, se os resultados acabarem ajudando, como nas quatro últimas rodadas tem ajudado o Havaí e Figueirense, eu acho que se ganhar mais duas rodadas já não tem mais chance de cair. Eu acredito que o Havaí escapa, o Joinville cai. Com 31 pontos e na última posição, o Joinville, que tem hoje pouco mais de 30% de aproveitamento, precisaria subir para quase 92% para chegar nos 42 pontos. A boa notícia para o torcedor do Jeque é que dos últimos quatro jogos, dois serão em casa e tem ainda o confronto direto com o Havaí na capital. Por falar no Leão, as últimas sete rodadas foram terríveis. Nenhuma vitória, quatro derrotas e três empates. De 21 pontos disputados, somou apenas três. Tem levado sorte, é verdade, já que os rivais diretos não têm vencido seus jogos. Mas precisa melhorar bastante o aproveitamento nos próximos quatro jogos. Dos atuais 34%, tem que subir para quase 59% se quiser chegar nos 42 pontos. Mas depois dessa rodada, no final de semana, eu estou achando que o Havaí cai. Está faltando um pouco de garra no time, né? A gente tem que ter mais vontade, né? Com dois jogos em casa e dois fora, o Figueirense precisa somar seis dos 12 pontos que restam para chegar aos 42 na tabela e, de acordo com os matemáticos, se garantir na elite. Para chegar a esses 50% de aproveitamento, o Alvinegro vai precisar melhorar o aproveitamento atual, que é de pouco mais de 35%. E para muitos torcedores, a próxima rodada tem tudo para ser decisiva nessa luta contra o rebaixamento. Isso porque o Havaí enfrenta o Joinville, o Vasco pega o Corinthians no jogo que pode dar o título para o Timão. E ainda tem o confronto direto entre Goiás e Coritiba. Até a próxima rodada, que acontece só na quarta-feira da semana que vem. Os torcedores catarinenses terão muito assunto para especular e palpites para dar sobre quem escapa e quem não escapa do tão temido rebaixamento. Depois da contratação de Roberto Cavallo, o Cristina voltou a mostrar um bom futebol na Série B. E o jogador que está brilhando nessa nova fase é Roger Guedes, que também se destaca pelos belos gols. Roger Guedes, enfim, tem tido a chance de mostrar o futebol que encantou a todos no início do ano. E esse golaço contra o Boa na rodada passada da Série B merece comentário do autor. Então, acho que foi um belíssimo gol, um belíssimo lançamento do Marlon para mim. É como eu falei nas outras entrevistas, que todo atacante quer, já dominando, tirando o marcador da jogada, concluir em gol com golaço ainda. Aliás, por falar em golaço, esse não foi o único que ele fez esse ano. Ele já é candidato ao prêmio de gol mais bonito do ano, por essa pintura que ele fez contra o Guarani de Palhoça lá no campeonato catarinense. Aí fica aquela dúvida, qual dos dois foi o mais bonito? Olha, sinceramente não sei, mas acho que o meu voto vai nesse, por causa que pelo lançamento do Marlon também é uma jogada difícil, dominando e já tirando o marcador, então acho que foi esse. E se depender de motivação, não vão faltar belos gols do jovem atacante daqui pra frente. Isso porque ele vai ser papai. O pequeno Rian nasce ainda esse mês e promete ser a fonte de inspiração de Roger Guedes. Claro, com certeza é um motivo de inspiração pra mim, meu primeiro aí. Tô pensando em ter dois, né, eu e minha esposa, mas dia 23 agora ele chega, se Deus quiser. E é só alegria pra mim e pra minha família. E a seguir, salários atrasados. Servidores da Prefeitura de Laguna protestaram hoje. E ainda estudo aponta o aeroporto internacional Ercílio Luz como um dos mais saturados do país. Salários atrasados e falta de condições de trabalho. Motivos que levaram funcionários da Prefeitura de Laguna, no sul do estado, a organizarem uma manifestação durante a tarde de hoje. Cerca de 350 servidores participaram da manifestação. Vestindo preto e carregando cartazes, profissionais da saúde e principalmente da educação, cobravam não somente o pagamento dos salários atrasados, mas também melhores condições de trabalho aos servidores. Não temos condições nem de trabalho, não temos material didático, a infraestrutura está precária, estão maquiando uma reforma e que não tem condições nem de atender as nossas crianças. Então não tem condições de trabalho. Alguns manifestantes estavam revoltados. Em entrevista a uma rádio local, o prefeito de Laguna teria se dirigido aos servidores de maneira desrespeitosa. Uma das manifestantes, que trabalha há 28 anos na Prefeitura, desabafou. Para mim foi uma infeliz entrevista, aonde ele chamou nós de folgados e safados. Eu quero dizer aqui, senhor prefeito municipal, que eu tenho 28 anos, não sou folgada, não sou safada. Sou funcionária pública. De acordo com o presidente do sindicato dos servidores municipais de Laguna, este já é o terceiro mês que o pagamento dos funcionários atrasa. E desta vez, os profissionais decidiram se manifestar. Paralelo a isso, a gente entrou com o mandato de segurança coletivo na data do dia 9, estamos esperando a posição da justiça, né? E também viemos conversando com o prefeito já nos últimos três meses, para tentar amenizar a situação, mas infelizmente ele não nos ouve, no sentido de diminuir o quadro de comissionados, então não há mais conversação, não há mais um entendimento com o parte da administração. Em frente à Prefeitura, os profissionais pediram por respeito. Respeito! 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 De acordo com a administração municipal, uma diminuição nos repasses de verbas federais tem dificultado a situação financeira do município. Para ser uma ideia do tamanho do problema, hoje não há sequer uma previsão de pagamento para os funcionários da saúde. Há uma previsão de amanhã sair grande parte dos salários da educação. Na saúde, eu não poderia nem prever hoje, nem hoje, nem amanhã. Segunda-feira é outro dia de expediente. Então, eu teria que ver novamente o que é que eu tenho de entrada, que é dia 15, né? Embora dia 15, dia 20, quando tem algum tipo de receita, várias vezes vem, não é naquele objetivo que a gente alcançava. Então, teria que ter novamente uma reavaliação na segunda-feira. A sexta-feira será de tempo nublado em quase todas as regiões, com pancadas de chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam elevadas, com a máxima marcando 31 graus no oeste. No litoral sul e Vale do Itajaí, máximas entre 29 e 30 graus. Na grande Florianópolis, Litoral Norte e Planalto Norte, máxima de 27 e a mínima marca 15 graus na Serra Catarinense. Seja ao fazer o check-in, despachar as malas, esperar, embarcar ou desembarcar. Nem sempre a viagem de avião pode ser considerada tranquila, especialmente se o passageiro levar em conta o ranking dos aeroportos brasileiros. Em Florianópolis, o aeroporto internacional Ercílio Luz e outros seis terminais do país estão saturados segundo uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes. O cenário é confirmado pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Pela pesquisa, estariam passando pela capital catarinense mais de 3 milhões e meio de passageiros por ano, apesar da capacidade abrigar cerca da metade, 2 milhões. Essa pesquisa que a CNT divulgou consolida o que nós entendemos, que efetivamente Florianópolis e Santa Catarina precisam e merecem de um aeroporto melhor, maior, mais bem qualificado, com maior capacidade humana. A Infraero contabiliza o mesmo movimento, mas alega que o aeroporto tem capacidade anual para 4 milhões de pessoas. A procura pelo transporte aéreo vem sendo cada vez maior. Com incentivos do governo, nos últimos 12 anos, o preço das passagens diminuiu 43%. E a meta é chegar em todo o Brasil, aos 600 milhões de passageiros ao ano. Mas quanto à falta de estrutura, sobram reclamações. Falta opções aqui, enfim, de várias, tanto de praça de alimentação, de lojas, enfim, acho que poderia ter um investimento maior aqui. Eu acho que para uma cidade turística, poderia ser maior, poderia ter mais opções, tudo. Eu achei o aeroporto muito pequeno, sem estrutura. É muito, muito, muito ruim, não é bom não. Depois de anos de espera e obras em atraso, o novo aeroporto de Florianópolis está no pacote de concessões do governo federal para 2016. E deve mesmo ser repassado à iniciativa privada. Com a reforma, haverá uma capacidade operacional para suportar o crescimento previsto para os próximos 30 anos. A expectativa é que a Secretaria Nacional da Aviação Civil escolha até o final de novembro um projeto entre as três empresas já habilitadas para fazer os investimentos. Mas a Federação das Indústrias de Santa Catarina não acredita em agilidade e atribui problemas de gestão e planejamento às obras que tinham prazo de término inicial para 2008. Qualquer voo que você tem a qualquer horário do aeroporto de luz, você tem a clara sensação de que a estrutura está bastante defasada e deixa muito a desejar. E antes de encerrarmos, vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Na sua tela, imagens das pontes que fazem a ligação entre ilha e continente. Movimento intenso, com lentidão em ambos os sentidos, mas praticamente parado para quem deixa a ilha de Santa Catarina. Neste momento, faz 22 graus na grande Florianópolis. E você fica agora com o Jornal da Band, uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite pra você, até amanhã.